Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius Ribbon Galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition e trazendo mais um episódio da nossa série Explorando o Cid às 3 horas da madrugada na companhia do agente, fala aí agente Fala galera agente, plano na área e é nóis aí, espero que nada sobrenatural aconteça nesse episódio Não, 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 já basta o episódio anterior, se você perdeu o último episódio, mano, passa aqui na descrição do vídeo E confere a playlist pra tá vendo qual episódio você perdeu, porque o último foi muito bizarro mesmo Inclusive, a gente vai ver se o negócio tá aqui ainda, meu Deus do céu Pera, toma cuidado, toma cuidado, beleza, opa, deixa eu dar uma olhada Oi, nossa mano, um monte de mobs pulando lá em cima Caraca, mas olha só galera, o que a gente encontrou basicamente foi esse crucifixo aqui pegando foco, Jesus E fizemos essa proteção e torcendo pra que o que estiver aparecendo aqui fique preso aí dentro, ok? E tem, mano, olha o zumbi, ele bugou ali, que bizarro, tá saindo um monte de bolha, tá vendo? Tá tremendo Será que ele vai morrer afogado? Tá morrendo, vamos assistir isso aí que é legal Meu Deus Bom galera, é o seguinte, eu tava lendo os comentários e eu vi que muitos de vocês pediram pra tá voltando naquela vila Que pegou fogo a casa, disseram que a gente abandonou aquela vila e não vimos mais nada lá E viemos logo pra cá e não saímos mais daqui Então nesse episódio a gente vai voltar naquela vila pra ver se continua tudo do mesmo jeito, tudo mais Vamos deixar aqui essa armadilha e se alguma coisa aparecer aqui dentro vai ficar presa e não vai sair daí Creio eu, né? Não pode sair daí Tomara que não sai, que se sair vai matar, né? Então vamos deixar esses mobs pra trás e vamos embora, vamos pra vila de novo E seguinte, se você gosta dessa série e quer episódio todo dia, não esqueça de deixar o seu likezão maroto Que é muito importante mesmo E tá aí se inscrevendo caso você ainda não seja inscrito pra tá acompanhando os próximos vídeos E também se inscreva no canal da gente que vai tá aqui na descrição, certo? Porque ele começou a postar em MCP, então vai lá dar uma força, galera E vamos lá Finalmente Vamos, finalmente Mente, mente Depois de muito tempo Nossa, tá de noite, Jesus, adão, mano Tinha tanta hora podia pra nós sair pra fora, Jesus, porque não tem como sair pra dentro Mas vamos Mal sinal isso, mal sinal Mal sinal, mal sinal Nossa, eu não tenho uma espada, cadê a minha espada? Eita Acho que eu perdi Caraca Eu tenho uma aqui Peraí Ai, 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 pera, pera Nossa, sério, tá tremendo Por que ele fica tremendo e não explode? Eu não entendi Aqui, ó Eu fiz uma espada zerada aqui, ó Valeu, caraca Eu perdi matando os mobs, mano Meu Deus do céu Mas vamos lá, galera Se eu não me engano Eu acho que a vila tá pra cá, pro lado direito, né? Ah, cadê você? Tem bicho atrás seu Me segue aqui, ó Ai, ai, pera, pera Pra cá É que eu tô comendo, que eu tô sem... Tô com fome, aliás Nossa senhora Olha a espada Olha a espada desse bicho Nossa, se ele dropar pra armar Nossa, dropa, dropa, dropa Filho da mãe, dropa Ele dropou? Nossa, dropou não Vi coisa Mas ok Droga Que mancada Triste, triste vida Tem outro vindo com a pá Vamos pra vila Vamos pra vila que é melhor Vai dar, gente, alcança Só vou pegar por causa do alimento Beleza, beleza Também tô sem alimento Ok Nossa, tô voltando lá pro spawn Onde eu spawnei naquele crucifixo bizarro Meu Deus do céu Deixa eu ver se ele ainda tá aqui Eu acho que tá lá pra cima Não vou nem chegar perto dele Ai, que susto Aqui tá com luz Mas é aquela dungeon que a gente explorou nos primeiros episódios Tem alguma iluminação ali também, ó Sim, acho que é tocha Vamos Meu dano É, verdade Mas a iluminação acho que foi nós mesmos que colocamos Verdade Acho que é aquela árvore sozinha Exatamente Vamos Beleza Nossa senhora Nossa velha Ai, tá vindo um micro zumbi Nossa, pera, 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 pera Nossa, nossa Bugou o controle, bugou o controle, mano Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda Eita Tô matando, tô matando Fufa Nossa Beleza, bora então Pera aí, eu tô indo pro lugar certo? Eu acho que sim Você quer tentar ir aonde é o Aonde que tá o templo? É pra cá, né, não? O templo, ele é depois dessa vegetação É pra cá, não é? Pra frente? Não, não é pra ir Deixa eu matar esse bicho aqui Ah não, é pra cá sim, é pra cá sim Nossa, mano Tem tanto tempo que a gente não vem que estamos perdidos É pra cá É nessa direção meio aqui Ó, spawnou o escaleiro Vem aqui, mano Mas eu não quero tratar com o esqueleto, não Eu quero só recuperar minha vida E chegar logo nessa vila Tem um ainda Mano, ai, ele me viu Vamos embora, vamos embora Vamos, vamos Caraca, caraca Ali ó, tô vendo, tô vendo já Beleza, beleza Ali tá o templo, galera Atrás daquele templo vai ter uma vila No deserto E atrás da vila Vai ter aí, né A vila que pegou o fogo, beleza Então a gente vai chegar lá Vamos ter fé que vamos chegar lá Ai, esqueleto, filho da mãe Sai daqui Sai daqui Quem não viu tem que acompanhar aí, hein Verdade, verdade Só aconteceu coisa bizarra, galera Olha Ai, meu Deus do céu Esse esqueleto tá muito bolado Ai, meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Não, 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 não Nossa, nossa Peraí, deixa Peraí, peraí Foi que eu tô sem equipamento Eu perdi meus itens Aqui, ó Pega minhas coisas Nossa, outro aqui, ó Meu Deus Morreu? Meu Deus Meu Deus Nossa, agora eu não spawrei naquele crucifixo Eu spawrei em outro lugar Onde que eu tô? Peraí Onde você nasceu? Onde eu nasci? Caraca, calma Eu acho que eu tô perto Peraí, parece que eu spawrei naquele spawn point O primeiro, velho Eita Caraca O spawn point Se eu não me engano Acho que ele era marcado aqui na primeira posição Meu Deus, galera Onde a gente começou Verdade Onde a gente começou Nossa, peraí Eu tô voltando aí correndo Calmei Calmei que eu vou chegar aí Beleza Beleza Vamos indo, galera Meu Deus Mano, eu vou só passar reto Eu não vou parar mais pra matar mob nenhum Porque tá tenso Nossa, tem carne de zumbi aqui Eu vou roubar algumas Eu tô precisando Beleza Eu só deixo um pouquinho pra mim Que daqui a pouco eu vou sentir fome também Beleza Aí o creeper aqui atrás da vegetação Calma, galera Beleza Nossa, tem muito mob, velho De noite é o pior horário pra eu estar explorando Tô chegando aí Que sorte que a gente deu também Nossa Nossa, mano Bem na hora que a gente sai tá de noite Pelo amor de Deus Pera Aqui, beleza Você pegou meus itens? Não, eu deixei aqui pra você Tá, ok Deixa eu pegar tudo aqui Tem um zumbi aqui Nossa, cuidado Calma Tem um creep chegando perto de você Cuidado Beleza Deixa eu ver Ai, 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 ai Pera Consegue matar? Consigo, consigo Calma, calma Ai Mano, ele não explode Ele fica tipo tremendo, ó Tremedeira Que bizarro, velho Os creeper não explode mais O que tá acontecendo? Não sei Tá tudo zoado Mas vamos, vamos pra cá É pra cá, ó Essa seed do capiroto aí Muito Mano, essa espada é encantada Caraca, velho Pera Mata, mata Vai que dropa Vai que dropa Dropa a espada infeliz Pelo amor de Deus, mano Vamos embora Vamos embora daqui De bancada Meu Deus Ó a lua A lua aparecendo Caraca Ela tá baixando Nossa Já vai amanhecer Verdade Vamos pra vila lá Meu Deus Vamos Beleza Chegando já Na primeira vila A próxima tá atrás, galera A próxima tá atrás Ok Quase que eu caí no buraco ali Calma, calma Cuidado Tá amanhecendo, galera Tá amanhecendo Beleza Espero que eu não tenha Tanto zoom Ainda bem que a gente vai chegar de dia lá Ainda bem Sai, eu não vou nem perder tempo Eu não vou nem perder tempo Filho da mãe Caraca, que susto Eu pensei que era um crucifixo Caraca, velho Que susto Eu pensei que tinha um Enderman aqui parado Nossa, mano Calma, deixa eu passar aqui Beleza Nossa, os zumbis ali estão tacando terror na vila Caraca Bora indo Boa Opa É bem por aqui, né? É bem por aqui É atrás dessa montanha aqui Tá, beleza Vamos sair daqui Boa Consegui Tentando Calma aí, cara Eu vou Preciso comer Beleza, comei Eu também preciso comer Aquele zumbi filho da mãe Ele me deu um negócio aqui Eu esqueci o nome disso É Fome Ele me deu fome O nome é fome Meu Deus Bora indo Bora indo, beleza Ok Vem Ali, ó Tô vendo Ok Deixa eu ver pra cá Tá aqui na frente Verdade Vamos indo Eita Tô travando aqui Tô travando? Calma, calma Tô chegando já Já tomou perto Ufa Deu uma lagada muito louca Também que tá de dia, né? Porque de dia não tem como acontecer nada Espero eu Pelo amor de Deus Chega de acontecer alguma coisa Né? Vamos Vamos Nossa, quanta flor Eita, meu O que que é isso? Ai, caraca Você viu aquilo? Mano, na moral Na moral Na moral Tem alguma coisa na vila, velho Eu vi um pontinho preto Mano, eu tô vendo daqui Um vulto preto, velho Que que é isso, velho Era branco Agora é preto Pelo amor de Deus, mano Que que é isso? Caraca, peraí Eu vou chegar perto Eu vou chegar perto Meu Deus Não, não, não Na onde? Eu vou chegar perto, mano Lá em cima da casa Você não tá vendo, velho Meu Deus, pera Tô chegando perto Eu tô vendo Eu tô vendo Calma, calma Nossa, que estranho Pra mim Sumiu Tá sumindo pra mim Cadê? Sumiu, velho Mano, você viu Você viu Você não viu Eu vi Mano, eu não vi isso sozinha Pelo amor de Deus Caraca, galera O que que é isso, mano? Não, vamos embora Vamos embora Tomara que esteja gravando mesmo Nossa, pelo amor de Deus, velho Bora sair daqui Bora sair fora Nossa, mano Sério? De dia, velho Se fosse pelo menos Ai, o que que me atacou? Foi você? Foi mal, foi mal Nossa, mano Assusta, pelo amor de Deus Pensei que o bicho tava atrás de mim Caraca Eu vou ficar clicando Que não doido aqui agora Vamos embora Vamos embora Nossa, velho Do nada Pra mim ele ficou Tipo, piscando em cima da casa Piscando, velho Pelo amor de Deus Eu tava tentando ver ele de volta Só que eu tinha o alvo na minha frente Nossa, calma A gente vai precisar pegar madeira Eu vou precisar pegar madeira Porque eu tô sem madeira nenhuma Eu preciso fazer aqui, mano Algumas ferramentas sérias de madeira Eu preciso de madeira A gente vai ter que fazer tocha Vamos ter que fazer muita coisa Que daqui a pouco vai ficar de noite E me fala uma coisa Você tem carvão? Hum... Tenho, tenho carvão sim Ah, eu tenho carvão Manuco, só tenho quatro carvões E eu tô sem alimento também Tá acabando as carnes de zumbi Caraca, galera Meu Deus do céu Nossa Já pegou o suficiente? Sim Aqui, ó Eu tô com 13 carvão Serve? Serve, serve Já ajuda Mano, o que a gente faz? A gente volta lá na vila? Não Eu não sei Eu volto por não voltar lá Mano, mas Caraca, sério Eu não sei o que eu faço agora Nossa Não, mas A gente vai ter que eliminar A gente tá mais perto dessa vila Você quer tentar arrumar uma maneira De, sei lá Será que a gente vai precisar fazer Alguma armadilha? Galera, se vocês sabem Alguma armadilha pra fazer Sei lá, pra esse bicho também Mano, eu não sei o que que é O que que é aquilo? Me fala Qual desses negócios Que é tudo preto, mano Todo branco é um entite E tudo preto é qual? Mano, eu não sei Caraca Tá tudo bugado aqui Mano, pera Tá tudo estranho a minha tela Calma aí Ai, mano, você tá vendo lá na frente Mano, eu vi uma coisinha preta Pera Ah, não Eu espero que eu não esteja vendo demais Sério Eu espero que eu não esteja vendo demais Eu tô com bastante fome Deixa eu comer aqui Deixa eu comer Eu também tô Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Pera, pera Eu tenho carne aqui, ó Toma esse carne de frango Come essa carne de frango Eu tô morrendo aqui A gente vai ter que fazer Mano, a gente vai ter que fazer comida A gente vai ter que cozinhar alguma coisa Matar alguns animais Vamos embora Vamos embora Você viu alguma coisa pra cá? Não, pra cá Não, eu vi um pontil preto lá na frente Eu não sei se foi minha visão Sei lá, mano Tô vendo coisa, não sei Agora qualquer coisa Ai, eu tô vendo, mano Você tá vendo? Eu tô vendo, velho Eu tô vendo, velho Eu tô vendo Eu tô vendo Na moral, mano Na moral Eu tô vendo, velho Eu tô vendo Sério A minha tela Eu vi, velho Olha lá na frente, mano Não, eu vou chegar perto Eu vou chegar perto Eu não quero nem saber Bora chegar perto Tem alguma coisa acontecendo na minha tela Tá estranho isso aqui Ai, sumiu Sumiu na minha frente, mano Sumiu Mano Eita, meu Deus do céu Não acredito Isso acontecendo de novo com a gente Mano, tem uma placa lá, velho Tem uma placa lá também, velho Caraca Eita Nossa, eu pera Eu tô vendo a placa Nossa, mano O que que era aquilo, velho? É em cima do negócio ali do telhado Caraca Mano, a gente vai ter que chegar Eu tô com medo de chegar lá E ele aparecer de novo Sério Se aparecer Aqui debaixo Acho que dá pra ler, cara Pera, pera Vamos chegar perto, então Se aparecer, a gente tenta matar Eu não consigo ver Calma, deixa eu ver A gente vai ter que fazer alguma estrutura aqui pra subir Calma Aqui, ó Conseguiu? Ai, meu controle bugou Vê se consegue Mano, tá escrito Rul É Rul que tá escrito? O que que é Rul? O que que é Rul? Tá escrito Rul? Deixa eu ver Sei lá Tá escrito NULL, velho NULL Caraca, mano Não Nossa NULL é um dos mistérios do MCP também Caraca Ah, não, não, não É verdade Eu não me lembrava dele Ele é tudo preto Nossa, mano Ah, não, velho Outro Essa Cid Essa Cid Essa Cid Mano, olha o tamanho desse buraco Caraca, aqui é cheio de buraco, mano Muito estranho Olha isso Tem um poço aqui também Caraca A gente tá condenado Sério Essa Cid aqui é do Capiroto Esse negócio Não, galera Galera, sério Eu vou Vamos só procurar aqui um local pra gente tá parando Eu não vou ficar naquela vila Naquela vila eu não vou ficar Sério Eita, o que que é isso aqui, cara? Isso o que? Cadê? Cadê? Eita Meu Deus do céu O L do Lick Não Não, sai daqui Sai, 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 sai Esse negócio aqui tá tudo zoado, não Mano, mano Duas coisas Não, duas coisas não, velho Pelo amor de Deus Caraca, galera Mano, tem outra aqui na frente Que bosta Que bosta é essa, velho? Desculpa a palavra Mas que bosta é essa, velho? Tem dois L Um desse lá Não, esse aqui não é o L Esse aqui é como se fosse um P Sei lá, mano Nossa Sério, galera Acho que a gente vai parar aqui Tá condenado esse negócio aqui, ó Faz uma casinha aí pra gente Já era Na moral, na moral, mano Já deu, já deu Caraca, galera O que? Achei minha picareta aqui Vamos lá Uma picareta? Aqui, ó Pega pra você Eu tenho uma de madeira Ah, é a minha picareta Provavelmente eu joguei ela fora Algum bug Que bizarro Eu não joguei minha picareta fora Oxi Eu não tinha picareta Que estranho, velho Eu não vi Depois, quando eu fui editar Eu vou ver o que eu fiz com essa picareta Porque não era pra ela ter saído daqui, não Mas Tudo bem, galera Seguinte Se vocês querem que a gente Nada bem, nada bem É, não tem nada bem Tá tudo bem Só que eu vou ver depois, né Mas ok, galera Se vocês gostam dessa série E querem mais um episódio Não esqueçam de explodir o like É super importante pra saber Se vocês querem mais episódio E Eu quero que vocês deixem nos comentários O que vocês acham que aconteceu Aquela placa O que aquela placa quer dizer Tava escrito NULL E também Se vocês querem que a gente continue nessa seed Ou não, ok Essa seed Tá bizarra, galera Então Deixem aí Nos comentários, ok Então é isso Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram, já sabe Deixe aquele like, seu maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante O canal da gente vai estar aqui na descrição Passa o like, se inscreva também E dá um tchau pra galera Gente Beijãozão pra vocês, galera É nóis Tamo junto E o bagulho aqui Tá ficando muito bizarro Meu Deus Mano, tá ficando doido, galera Mas é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos vocês que assistiram E até a próxima Fui E aí Amém